Turma, gambiarra não, isso aí é um ajuste técnico ali que o peão tá fazendo dentro do curral que é pra poder facilitar o manejo dele ali quando ele for trabalhar com a boiada ali dentro e é justamente aquele peão que não gosta de dar dano grito e apita ali na boiada ali no caso tocar a boiada ali em cima do grito né então esse peão ele sempre busca uma forma ali de manejar o gado ali um pouco mais calado e essa forma, rapaz eu vou falar um negócio pra você hein o patrão deve ter gostado se ele não for porque geralmente é o patrão que gosta que fica ali tocando o gado ali daquele modelinho assim pra não assustar o gado que não pode dar estresse né não e aí é o seguinte o caboclo fez aquela estrutura ali com o bag ali rapaz e com ele ali o trem deu certo hein mas vou falar um negócio pra você vire e guarda, deve ter um neloro que enfia a cara no meio daquele bag ali e sai arrastando tudo pro canto né não só que eu vou falar um negócio pra vocês ali o trem ali não dá pra falar mal não a ideia dele ali ficou boa demais da conta ele só vai tocando aí o gado ali deve ser acostumado um gadinho um pouco manso ali trabalha rapidinho ali ele já toca o gado ali sem dor de cabeça mas rapaz o caboclo é esperto né não turma às vezes você pega e já faz dentro da sua propriedade também pra você não passar raiva aí beleza até o próximo vídeo deixa o joinha segue nós aí também que é pra poder nos ajudar turma até o próximo vídeo pra você aí